Sr. Presidente, vamos voltar às questões que dizem respeito às competências da Atividade Reguladora e da AMT em concreto. Sr. Presidente, falou na questão dos observatórios e para nós era substancialmente importante que fosse concretizada de uma forma mais evidente a necessidade da sua instituição e a relevância para o setor. Depois, relativamente à questão da Uber, eu gostaria de saber se o setor tem condições para dizer aqui à Comissão de Economia que tipo de ação é que foi interposta por parte da Confederação dos Táxis e quando se fala em execução da sentença, porque é que é, na sua opinião, uma competência que diz respeito única e exclusivamente ao propositor daquela ação judicial. Gostaria de perceber se, do ponto de vista da regulação do mercado, a entrada em funcionamento de mais um operador, um player, como lhe chama o deputado Helder Amaral, neste mercado não regulado e portanto não mercado, se isto é, volto-lhe a colocar a questão da mesma forma que coloquei na minha primeira intervenção e que de alguma forma não foi respondida, se isto abre caminho na opinião da AMT, para qual das duas opções? se é possível acolher a estes operadores dentro do quadro legal atual ou se é necessário alterar o quadro legal e em que medida será necessário? Quanto ao resto, questões da política, deixá-me-las para a política. Muito obrigado.